Olá gente, vou fazer para vocês hoje um vídeo mostrando como você transformar um arquivo de mp3, até mesmo de outros formatos, transformar em um wave para tocar no teclado, o teclado 463 reproduz, o 670, enfim, se você quiser transformar ele em wave. Tem muita gente que tem essa dúvida, que converte o vídeo, a música, o áudio para wave e esse wave não funciona. Então tem um segredinho aqui, eu tenho aqui um áudio, digamos que eu baixei esse áudio da internet, eu sei lá, tem esse áudio no meu computador e eu quero transformar ele em wave para rodar no teclado. Ele está aqui em mp3, é só botar o mouse por cima e já dá para ver aqui que está em mp3. Então, ok, eu vou botar ele a rodar aqui. Ok, beleza. Então, se eu pegar esse áudio e converter ele para wave, simplesmente não vai funcionar. Porque se você só converter, ele não funciona. Deveria, você bota a mesma configuração que pede no sistema lá, mas não funciona. Então, você tem que fazer o seguinte, eu aqui no caso estou com dois computadores. Estou com dois computadores, então sai desse computador, está passando pela mesa de som, e nesse computador eu gravo, eu gravo ele no programa aqui no Audacity. Mas tem um meio que você pode fazer diferente para ser mais fácil, tá? Se você colocar aqui, esse é o programa Audacity, tá? Se você não tem, você pode baixar, é um programinha muito fácil de trabalhar com ele. É bem simples, tá? Se você baixou esse programa, se você vir aqui na configuração, aqui, ó, que é a entrada, né, de áudio, você vir aqui e colocar esse primeiro aqui, que é o mapeador, ó, Microsoft Sound Input, é a entrada. Então, o que acontece? Se você selecionar essa opção, tudo o que você reproduzir nesse computador, tá? Agora estamos falando de um computador só, tá? Não os dois. Você tem um computador só, você quer gravar, você quer que ele toque nele e você grava nele também. Então, você, tudo o que você botar rodar nesse computador aqui, ele vai gravar porque você selecionou para ele gravar direto do computador, tá? Então, você deixa selecionada essa primeira opção aqui. Eu não vou selecionar porque eu tenho o sistema diferente, mas se você fizer dessa forma, vai funcionar, tá? Então, tudo o que passar pelo computador, ele vai gravar nessa faixa aqui. É, eu vou rodar um pedacinho de uma música no meu outro computador para gravar aqui, tá? Gente, se você tiver aqui, você pode fazer dessa forma. Se tiver dois computadores, melhor ainda, que passa pela mesa de som, você consegue transformar em uma qualidade ainda melhor, né? Então, vamos lá. Rodando aqui. Você vem e bota o play aqui, né? É o gravador. E ele começou a gravar, ó. Vou gravar há muito tempo, não. Vou gravar só esse pedacinho para mostrar, tá? Isso aqui, ele faz a mesma coisa se você deixar selecionada essa opção e... Aí bota a música... Você primeiro bota ele para gravar, né? E depois você vem aqui e dá um play na música e ele... É, dá um clique, a música vai começar a rodar e você vai gravando nele aqui. Então, gravando aqui... Você terminou, você vai salvar. Aí que vem o segredo. Na hora de salvar ele, você vem aqui em arquivo, né? E vem aqui em exportar. Aí aqui ele está pedindo, você quer exportar em MP3, Wave. Aí um Wave, tá? Aí... Aqui você vai selecionar essa opção aqui, ó. Wave Microsoft. Esse aqui está aqui. Se você entrar aqui e tiver em outro, você procura esse aqui, tá? Esse é o formato que você vai salvar. O... Na verdade, esse Audacity agora, esse novo, ele só tem essa opção de Wave. Nem tem mais. Antigamente vinha 3, 4 tipos de Wave. Aí confundia mais ainda, tá? Mas enfim, tá aqui, tá? Você escolheu essa seleção, você coloca o nome e bota em salvar. Pronto, tá feito o teu Wave para rodar no teclado. Se você pegar um arquivo... É... Daqui. Que está aqui no computador. E arrastar ele para dentro do Wave, né? Você arrasta ele aqui. Olha, ele está aqui. E você vir aqui e salvar ele em Wave, ele não vai funcionar, tá? Ele não funciona. Você vai pensar, poxa, mas estou salvando no mesmo formato do outro. É, esse é o segredo que tem. Ele não funciona e muita gente se engana com isso, tá? Então é bem simples, tá? Para você fazer... É... Você vai fazer dessa forma aí. Se você tem um computador só, claro, né? Você grava nele mesmo, né? E pronto, terminou ali, você coloca ele para salvar, tá? Eu faço em dois porque, que nem eu falei, ele passa pela mesa de som, sempre ele vai dar uma qualidade. Você pode equalizar, botar um grave, um agudo. Você pode fazer esse esquema. Outro esquema, se você tem um teclado, você pode também ligar o teclado na mesa de som. Da mesa de som, vai para o computador, né? Essas são partes mais profissionais para você deixar a música, o áudio com mais qualidade, tá? Mas, se o áudio tiver uma boa qualidade no seu computador, ele vai sair a mesma qualidade que está no áudio normal, tá? Aqui é só para dar um peso diferente, um grave, um agudo, né? Dar uma regulada, né? Tá? Mas é esse aí o jeito de a gente passar, tá? Como muita gente perguntou, né? Então a gente resolveu fazer esse vídeo para ensinar como faz, né? Porque às vezes você tem um monte de música e você quer que roda no teclado e você não consegue converter, tá? Lembrando que muita gente já perguntou também se dá para converter o MP3 ou outros formatos em MIDI. Não, gente. Não dá para converter de outros formatos para MIDI. De MIDI para MP3, de MIDI para Wave, você consegue fazer. Mas, ao contrário, não tem como fazer, tá? Mas, Wave, tranquilo. Wave, você consegue ler um arquivo mais pesado, inclusive, né? Vai reproduzir legal. Tem teclados que lê MP3, tá? Mas não é todos, né? Agora, Wave já é mais fácil. Acho que a maioria dos teclados, esses mais novos, já estão lendo, né? Ok? Então esse era o vídeo para a gente ensinar vocês a como reproduzir, como transformar um arquivo em Wave para tocar no teclado. Ok, gente? Tchau, gente.